Yo, yeah, esta é a parte do álbum, em que evitamos algumas fases, vamos fazer em companhia, claro, e Gina Peppa, e Vets, come on, come on, rap family, yeah, vamos lá, hey yo, um casal de namorados vivia um belo romance, sonhava com um elance matrimonial a chance, e se unirem e construírem uma vida de hoje, cientes do agora planeavam o depois, e a oportunidade tão esperada surgiu finalmente, Julieta conseguiu um emprego assim de repente, e de repente, ela mudou de água para vinho, olhava para Romeu como uma pedra no seu caminho, sozinho, ela o deixou para se juntar, alguém com quem ela pensou que pudesse contar, mas acontece, e ele não passava de mais um playa, e ela não passava de mais uma, caiu na teia, Julieta descobriu a trama e quis voltar atrás, trocava carro e emprego por um pouco de amor e paz, mas, mas, o seu Romeu não a quis de volta, é que o tempo não perdoa e é tão grande a revolta. Tem cuidado com as decisões que tomas, mana, a vida é só uma, não tens outras, mana, e quando erras, mana, não desesperes, mana, que no final usaremos a mesma capulana. Era uma vez um manche, aí eu deu planos, vinte e poucos anos, universitária Eduardo Mons, antes eu tinha grandes sonhos para o futuro, estou-lhe seguro, de si próprio, mas pouco maduro, imaturo. Esse mano sei, foi posto à prova, tipo sova psicológica, recebeu a manovra. Seus pais, não pagariam mais seu curso, sem recurso e confuso, mana, entrou em parafusos. Pôs o pé na estrada, esse meio e nada, porta um fechada, ninguém ajuda o brada, nenhum camarada, até que um pescado surgiu, era sexo como as cotas que lhe pagavam cheques de mil. Ah, ok, não é crime pela lei, pagava-se cool, estava-se cool, pagassem-no, até aceitava ser gay. Hey, esse mano formou-se pelo ano, mas hoje ele é um sério positivo também. Tem cuidado com as decisões que tomas, mano, a vida é só uma e não tens outras, mano. Eu sei que eu erro, mano, mas eu espero, mano, que lhe demos a mesma taça em cada fim de ano. Tem cuidado com as decisões que tomas, mano, a vida é só uma e não tens outras, mano. Eu sei que eu erro, mano, mas eu espero, mano, que lhe demos a mesma taça em cada fim de ano. Quantas não seguem o mesmo destino, por opção, por opção As interesses é o fim de novo, tipos de renome, rabastados é o que lhes comove Nada mais te desenvolve, ainda que se inove Se como tens não há nada, quem te caça desaprove Se tens os bolsos cheios, para elas não há rodeios Tens-lhe um par de meses e já se vem com histórias Lágrimas caem ao contar, mas ela grita são glórias Tira o certeiro, vem aí um pouco, note, não é de certo O pioneiro, mas desta ela não manda o alto a sorte E um bom nome não se compra, conquista-se e não foi Uma simples união, de fato, matrimónio, um legítimo ato Quem diria do anonimato ao estrenato? Ela foi e quando deu a luz, pior que o aborto foi ter parido o feto Morso seu seguro, a esperança do futuro estava tudo Tem cuidado com as decisões que tomas, mana A vida é só uma e não tens outras, mana E quando erras, mana, não desesperes, mana E no final usaremos a mesma capa, mana Tem cuidado com as decisões que tomas, mana A vida é só uma e não tens outras, mana E quando erras, mana, não desesperes, mana E no final usaremos a mesma capa, mana Senhor X, mediano da classe, na casa chef Três filhos, a Susana, o Nuno e por outro Alex Uma esposa antiga, subvença não dava stress Mas como em qualquer casa, às vezes faltava cash O amigo seu, amigo seu Desse-lhe a porta, meu Não te acasses de ser pobre, vejas-te Mercedes, meu Notas verdes, meu, mas hoje isto pode ser teu Por endeiros trato esta cena, posso mostrar-te o meu E assim foi, pediram-lhe um dos filhos Mas concordou, a Susana vazou e a mola entrou Mas pouco durou, mas um filho o sacrificou Só aí percebeu a merda em que entrou Não quis sacrificar o terceiro, hoje deu em doido Tentou ser e caçou do nada e assim foi, Joe Perdeu o controlamento, mas por dentro sente Um remorse tal que durará presente Tem cuidado com as decisões que tomas, mano A vida é só uma e não tens outras, mano Eu sei que o reino é humano, mas eu espero, mano Que brindemos a mesma estar sem nada, filho de ano É cuidado com as decisões que tomas, mano A vida é só uma e não tens outras, mano Eu sei que o reino é humano, mas eu espero, mano Que brindemos a mesma estar sem nada, filho de ano E aí